Heróis, princesas e os seus personagens preferidos, agora vão fazer parte da sua realidade. É a linha Pura Magia. Feita sob medida pra quem quer móveis diferentes e exclusivos, criados para encantar pais e filhos. Eu que sou uma menina muito bem comportada, já ganhei o meu. E você, tem se comportado bem? Móveis Pura Magia para princesas e heróis. Móveis Pura Magia.